Ciência e religião, né? Agora vamos ver. Deixa eu compartilhar aqui os slides. Tá. Vamos botar os slides pra gente começar a estudar. Tá vendo? Meu reino não é deste mundo, a vida é futura. Tá vendo aí? É isso, Carol? Tem certeza? Não é isso, não. Ué. Ciência e religião. Ciência e religião. Pronto, agora vai. Então, vamos lá. Esse daí é incrível, né? Porque esse problema da ciência e da religião, né? Fogo. Ciência e religião. Tá vendo? A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. E é. E é. A gente tá sempre entre a ciência e a religião. O nosso espírito precisa da conexão espiritual e, ao mesmo tempo, a gente vive aqui. A gente precisa da ciência também. Então, tá sempre... E... Passa mais um pouquinho. E a ciência, por exemplo, a ciência revela as leis do mundo material. A gente vive aqui. Então, a ciência, a gente precisa da ciência. Porque a ciência é que faz a gente avançar nesse mundo material. E a religião revela as leis do mundo moral. E o que a gente, o nosso espírito precisa. Porque a gente, nós somos seres espirituais. Você pode ver no mundo inteiro. Não tem... Todo mundo procura algo espiritual. Vai pra uma religião. Sem todo mundo. Cada um... Não importa a religião que as pessoas vão. Mas as pessoas estão sempre procurando algo espiritual. Porque isso faz parte do nosso espírito. Mas agora o que acontece? A contradição. A ciência e a religião não podem se contradizer. Porque se elas são a negação uma da outra, então é porque uma delas está errada. E como é que uma delas pode estar errada se elas, as duas, fazem parte da vida do ser humano? Então, vamos botar mais um. E a ciência, a religião, tem o mesmo princípio. Que é Deus. Não adianta. Vai chegar um dia que a fé, a fé vai se dirigir à razão. E a razão não vai encontrar nada de lógico na fé. Quando chegar esse dia, o materialismo será vencido. Então, tem que chegar. A gente tá indo devagarzinho. Mas a gente chega lá. Agora, o conflito da ciência e da religião. Provém observação defeituosa. Foi isso que tudo... Sempre foi de ambas as partes. Observação defeituosa. Mais uma. O excesso de exclusivismo. Então, isso provém. O excesso de exclusivismo e a observação defeituosa. Então, de uma parte e de outra. Dos dois. Não é só falar que foi ciência, que foi só... A religião também. Também. Todos. A forma como a religião conduziu. Assim. Também. Cooperou. Não é culpa de um e de outro. As duas foram assim. Então, daí o que aconteceu? Segura aí ainda. Eu ainda tô na ciência e religião. Então, daí o que aconteceu? Aconteceu a incredulidade. Da incredulidade. E a intolerância. Então, uma... A ciência é intolerante com a religião. E a religião é intolerante com a ciência. Então, o que aconteceu? Cada uma tem o seu próprio ponto de vista. E não muda. Nenhuma delas tenta interagir. Agora, vai chegar um tempo em que a ciência vai complementar. A ciência será complementada com o espiritual. Aliás, já tá acontecendo. Gente, olha aí. A física quântica. Eu tenho um amigo que ele... O amigo do Mike. Que ele é físico, né? Ele é físico. Ele trabalha. Coisa nuclear. O cara é todo, né? Pam, pam, pam. Um negócio. E eu fui conversar com ele. Uma vez já tinha começado com o centro. Já tava estudando. Lendo sobre física quântica. E fui perguntar. Você conhece física quântica? Eu acho que até falei isso pra vocês já. Ele falou, olha, eu ouvi falar, só que eu não vou me aprofundar. Porque se eu me aprofundar, eu vou perder o emprego. Se eu me aprofundar na física quântica. Que a física quântica tá aí. Tá todo mundo lendo. E os cientistas estão provando milhões de coisas. Sobre o átomo, por exemplo, que se dividiu. Entrou por duas pingas. Todas essas coisas que os cientistas estão estudando por aí. E ele, sabe o que ele me falou? Eu não posso. E a maioria dos físicos falam isso. Eu não posso. Porque se eu passo de um certo ponto. Eu sou obrigado a entrar na espiritualidade. Aí, sabe o que vai acontecer? Eu vou perder o emprego. Falei, beleza. Então, fica aí. Mantenha o emprego. Depois nasce quinhentas vezes. Vem quinhentas vezes aí na terra. Pra ir aprendendo. O físico falou isso. Então, já está acontecendo já. Olha, por exemplo, o caso do passe. O passe coopera muito com a saúde das pessoas. Você vê uma pessoa. Óbvio, ninguém vai tirar. Quer dizer, a união da ciência e da religião, no caso. No caso, o passe é um magnetismo de uma doutrina. Mas é relacionado ao espiritual. Então, uma pessoa que toma um passe, ela tem uma ajuda no corpo físico dessa pessoa. Ajudando o médico. Imagina quando os médicos, que muitos deles já estão aceitando a parte espiritual. Aqui nos Estados Unidos, muitos deles já estão, inclusive, aceitando o reiki. Por exemplo, em hospitais. Então, já está acontecendo. Acontecendo de hospitais, está treinando enfermeiros no reiki. Pra fazer, que é o magnetismo. Pra fazer o magnetismo de hospitais, sendo que... A passagem de energia. Eles já estão fazendo. Muitos enfermeiros estão já aprendendo a fazer isso pra ajudar os médicos. Então, está tendo um avance. E o passe, como reiki, é espiritual. Então, o reiki é conhecido aqui, óbvio. É mais chegado na ciência, que mais intitula. Mas, no fim das contas, é também um envio energético, que no fundo é uma coisa espiritual. Então, fizeram uma pesquisa, inclusive, doentes com relação à prece. Então, doentes que recebem preces e doentes que não recebem preces. Os doentes que as pessoas rezam por eles e ele reza por ele, Ele é impressionante como ele melhora. Então, tem que existir essa união da ciência e da religião Pra que seja bom pra nós mesmos isso, né? Então, agora... Não, passa agora. Isso, a revelação é a revelação do espiritismo. Olha aí, olha os livros. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gênese. Eu ainda não li o Céu, Inferno e a Gênese. Os outros eu tô estudando. E a gente, isso... O que que faz isso? A união da ciência e a religião É o conhecimento das leis espirituais Que regem o mundo psíquico E o mundo físico. Olha os livros de Allan Kardec. Quer dizer, os livros de Allan Kardec, eles estão aí... Agora já estão sendo traduzidos pro inglês. Quer dizer, as pessoas de outras línguas estão começando a se interagir com esses livros. Porque esses livros são tesouro. É tesouro que tem ali. Os ensinamentos espirituais que tem ali que vai ajudar no mundo físico. Então, essas leis, elas são imutáveis. Como as leis dos astros. Então, não é... E agora, não dá pra ficar pra trás nisso. O mundo vai ter que conhecer isso. Porque não dá pra ficar pra trás. Porque a gente tá numa mudança, uma mudança planetária, uma mudança energética no mundo que o que vai marcar são as leis morais. Então, não dá pra ficar pra trás. Então, devagarzinho, todo mundo tá indo pra isso. Nós, talvez, não é por acaso que a gente tá também num país estrangeiro, que pra devagarzinho, como uma sementinha, e trazendo isso. Porque essa... Isso é o que vai marcar a nova era. que já começou, né? E a gente, sei lá, de repente, a gente pode ser também parte dessa sementinha pra passar adiante. Talvez por isso que estamos num país estrangeiro e outras pessoas em outros países estrangeiros também. Porque isso cresceu muito forte no Brasil e nos outros países. Tá indo mais devagar do que foi no Brasil. Então, mas é isso aí. É a propagação. Nós temos que propagar isso. Porque isso vai ajudar a fazer a união da ciência com a parte espiritual. Através do espiritismo. Então, vamos lá. Traz o conhecimento de... Põe um pouquinho pra trás. Vamos ler de novo isso aí. Isso. Traz o conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo material. Isso é muito importante. Então, o traço de união. Então, vai acontecer um dia. A gente pode tentar, né? Puxar, fazer mais, ir mais cedo. Mas um dia vai acontecer. A suma oleira vai acontecer essa união. A gente vai devagarzinho, mas vai acontecer. Agora, vamos lá. Passa mais uma. As consequências da união da ciência e da religião. Vamos lá. Deixará de ser materialista. Levará em conta o elemento espiritual. Não desmentirá a religião. Aí, todo mundo vai ficar feliz. Mais uma. Deixará de ignorar as leis orgânicas e mutáveis da matéria. E o que é que acontecerá? Estará de acordo com a razão, né? Por a lógica dos fatos. E mais uma. Adquirirá. Esse é importantíssimo. Adquirirá inabalável poder. Quando eu tiver essa união, principalmente na parte médica, vai ter um poder enorme quando a gente, o ser humano, nós conseguirmos essa união. Porque a revolução moral, o bem-estar na experiência diária, Então, vamos lá. Isso daqui. Uma coisa muito legal que eu achei. Segura aí um pouquinho. Eu vou ler isso. A ciência, ela estirpa o temor. A religião trata descrença. A ciência previne a epidemia. E a religião afasta o desespero. A ciência pesquisa o universo e a religião revela a eternidade. A ciência sossega a dor e a religião alivia a aflição. Olha o quão importante é isso. A ciência produz o conforto e a religião promove a paz. Olha o que vai acontecer na união dos dois. A ciência ilumina a infecção. A religião controla o instinto. A ciência cura enfermidades. E a religião resolve imperfeições. A ciência melhora o mundo. E a religião aperfeiçoa a alma. A ciência prolonga a vida física. E a religião aponta a imortalidade. A ciência e o saber é o saber provado. E a religião a ideia revelada. A ciência e a religião elas devem se entender para o bem de todos nós. Pois o conhecimento sem fé ele produz o fanatismo. E o fanatismo científico. E a fé sem o conhecimento produz o fanatismo religioso. Então as duas sozinhas uma produz o fanatismo científico e a outra produz o fanatismo religioso. Então tem que acontecer. A gente tem que ajudar principalmente na área médica na parte física do nosso físico tem que acontecer essa união da religião e da ciência. Para que a gente viva melhor dentro do nosso físico e o nosso psiquismo e a nossa alma. Então vamos lá. Contribuição do espiritismo. Contribuição do espiritismo. Ciência e a religião se apoiarão. E nesse caso marcharão juntas e prestarão mútuo concurso. O materialismo será vencido. E quando isso acontecer aí a gente conseguiu elevar o nosso planeta. e o que será as consequências. Modificações. A carreterá para as relações sociais. Modificações. As quais ninguém terá forças para dizer se eu for. É a luz do progresso. É a lei de Deus. Olha que maravilha. Que é? É maravilhoso isso. Não é? Não é nem bonito. É maravilhoso isso. Então a gente tem que cooperar fazer o que a gente a nossa missão aqui. Porque uma das missões que a gente está aqui é isso. A gente tem que fazer com que com que as duas coisas se unam para que a gente viva melhor. E quando a gente passar lá para o outro lado a gente vai a gente não vai ter muitas doenças. Nós vamos passar com entendimento não com sofrimento porque as doenças a doença é um sofrimento. Então se a gente conseguir unir essas coisas a ciência andar junto com isso e unir nós vamos ter poucos problemas mentais porque nós vamos ter nós vamos ter a nossa parte espiritual quando a gente tem a parte espiritual com a gente nós temos poucos problemas mentais. Então o que o materialismo também coopera muito para os problemas mentais porque as pessoas sofrem mentalmente sem uma religião sem um espiritual então unindo o espiritual e a ciência nossa vai ser maravilhoso. Agora vamos para a nova era. Então essas vamos para a nossa nova era né opos essas modificações estão nos exímios de Deus e derivam da lei de progresso da lei divina. Vamos falar um pouquinho sobre a nova era agora. Nova era. vamos lá. A esperança a nova era é a esperança de um mundo melhor. A transição para a nova era vamos falar transição que a gente está nessa transição né. Então começou desde a época de Jesus já está começando. Então antes até Jesus a Moisés que veio trazer através de Moisés um Deus único veio através de Moisés o Deus único né Jesus que trouxe o amor e o Consolador que é o Espiritismo né que a gente estudou isso nas outras né lições. Então os os fim o fim dos tempos morais porque vai chegar um 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 momento que a gente vai entender a moral o que que é o imoral é o que não entendeu a moral vai chegar o momento quando se unir a ciência e o espiritual a gente vai entender a moral e quando a gente entender a moral a gente vai ver que a gente vai compreender que a vida fica muito mais fácil sendo que a gente obedece as leis morais as leis espirituais é só é só obedecer essas leis espirituais e morais e a gente vai ser feliz. Então a Gênesis mostra muito isso né eu sei que a Gênesis eu não li a Gênesis ainda não sei quem leu mas a Gênesis mostra muito sobre essa parte da ciência e da e da espiritualidade então vai chegar e vai chegar momentos agora né que os vão começar a chegar espíritos evoluídos no planeta no nosso planeta já tá acontecendo já devagarzinho desde a época dos anos 70 já e quando em 2010 que já foi né que nós já estamos em 2020 então começou uma mudança moral mais forte então a partir de 2010 começaram também muitas pessoas irem pro exterior começaram a ter essa eu não sei quando vocês chegaram eu cheguei aqui em 2000 2008 que eu cheguei nos Estados Unidos a maioria das pessoas mais ou menos nessa época tão vindo tá começando pipocar aqui ali então pra gente já começar a fazer o nosso trabalho pra ajudar nessa mudança moral né confirmando também a tese da Bíblia né sobre o anjo caído o anjo caído que são que são os espíritos que não vão levar essa não vão acompanhar essa mudança moral que daí óbvio eles vão ter os aprendizados deles em outras ordens em outros em outros planetas menos evoluídos pra seguir o aprendizado né então até agora se a gente começar agora que a gente tá em 2020 se a gente começar a observar a imperatividade infantil como as crianças estão hoje né tem muita criança que tem a vivacidade né infantil que tá acontecendo agora né o intelecto moral das crianças às vezes tá surpreendendo todo mundo quem tem criança pequena agora pode se surpreender surpreende com eles muitas coisas porque estão vindo dos espíritos mais evoluídos que estão descendo agora e às vezes até essa coisa dessa criança que fica até um pouco imperativa por ser mais evoluída às vezes começa a preocupar os pais né os pais e isso também essa preocupação às vezes os pais até chamam psicólogos vamos levar a criança psicólogos e isso uma criança imperativa às vezes ajuda até um psicólogo porque através da análise de um espírito que tá vindo com uma evolução maior que tá trazendo uma ciência maior dentro dele uma criança dessa o próprio psicólogo ele aprende com essas crianças está acontecendo muito agora muitos psicólogos infantis que estão aprendendo e estão estudando e estão aprimorando a parte da psicologia dentro de estudando crianças agora são esses espíritos que estão chegando né então mas agora o que os pais tem que fazer é a disciplina dessas crianças com amor então vai ser mais fácil disciplinar uma criança de agora em diante disciplinar eles com amor porque eles estão vindo com uma mentalidade mais evoluída né então porque o que que acontece também o que que tá acontecendo isso porque a gente antigamente nas nossas gerações mais antigas e a gente nós éramos um planeta de expiação e provas e agora nós estamos passando para um planeta de engeneração essas coisas estão indo devagar mas estão acontecendo né então o desenvolvimento intelectual e moral como é que ele chega ele chega ele chega com instrução os espíritos não falam instruir para a gente se instruir então os espíritos eles pedem para a gente se instruir quantas vezes a gente estudou aqui que os espíritos falam vocês tem que se instruir porque que a gente tá aqui andando preparando lição passando o corpo para a gente ir se instruir para a gente poder passar para não passar besteira para os outros para a gente nós aqui a gente tá com missão então a nossa missão a gente se instrui para poder passar coisa para os outros vai passar coisa certa se a gente não instrui nós viemos aqui com uma missão principalmente nós que viemos para um país estrangeiro onde o materialismo impera a gente tem que se instruir tem que estar aqui mesmo estudando perder uma aula vai lá no youtube assistir de novo ver de novo para a gente não perder uma gotinha dessa instrução para a gente poder cumprir o que a gente veio fazer aqui então gente vamos vamos se instruir vamos aqui não vamos perder uma aulinha vamos lá perder uma aulinha vai para o youtube no dia seguinte porque a gente tem que entender o que a gente veio fazer aqui e é o que eles estão pedindo isso e para a gente se instruir para a gente poder ensinar o que a gente está aprendendo com amor né fazer um mundo melhor e cumprir o que a gente está né a gente veio fazer aqui então vamos falar sobre a gente nós tivemos uma queda de moral né vamos analisar quem viveu na época de 60 70 eu vi de 60 deixa eu ver eu nasci em 55 65 eu estava com 10 70 eu vivi mais 70 mas muita gente viveu na época 60 desde a época 60 teve uma queda de moral porque muitos espíritos vieram nessa época para tentar evoluir né para dar uma chance para eles evoluírem e eles eles carregaram muitas coisas deles que vieram de época olha o que aconteceu por exemplo começou na época 60 70 o piercing tatuagem no corpo todo não estou falando mal de tatuagem eu não tenho tatuagem uma coisa é super bonita já vi gente tatuagem no corpo inteiro é bonito também mas isso é tipo exaltando uma beleza uma beleza de uma forma quase bárbara porque você sente dor quando você põe uma tatuagem quase que agredindo o seu físico mas lógico tem muita gente que gosta de tatuagem mas uma pessoa por exemplo faz uma tatuagem no corpo inteiro o cara vai lá faz uma tatu o corpo e daí o cara faz isso quando ele tem 18 anos e quando chega nos 21 ele tem que arrumar emprego e aí aí chega lá para arrumar emprego a maior dificuldade quem vai dar emprego uma pessoa toda tatuada geralmente as pessoas tem essa até uma espécie de um de um né falar ai não esse cara é tatuado pelo amor de Deus não é tem isso mas o que esses espíritos fizeram é como tipo até um desacato social então existe o agressão roupa rasgada o hippie lembra abandono de si mesmo andava né sem se preocupar com ele mesmo mas normal tudo isso faz parte da transição da moda os espíritos tinham que se mostrar para depois começar a entender e é normal extravazando né quem também quem foi naquela época muita gente na minha época muita gente hippie andando né com normal faz parte faz parte da transição mas no sentido espiritual isso revela o estado interior dos espíritos então eles fazendo essas extravagâncias com o próprio corpo né fazendo faz parte fazer a parte do espírito ou faz ainda de alguns que ainda fazem faz parte deles isso talvez uma outra outras épocas eles faziam isso e continuam fazendo então surgiu também nessa época a violência que também era natural dos espíritos né essa violência que teve todo esse tempo natural os espíritos se extravasando do jeito que era né o sexo grupal sexo o sexo como se fosse mais importante do que a vida o sexo sem compromisso vai gente isso tudo existiu nessa época o sexo barateado então então houve uma queda de valor moral desde os anos 60 chegando ao momento até chegou no momento sobre o que você as pessoas que tem filhos não sabem nem o que dizer dos filhos o que é certo o que é errado então ficou ficou numa posição você fala meu Deus o que que eu vou ensinar pro pro meu filho porque chegou num ponto que não tinha o que era mostrado principalmente nessa época na época de 70 né 80 um pouco começo de 80 os valores morais decresceram a gente tem que admitir que isso aconteceu mas era extravação os espíritos de novo falando né não tô dizendo que todo mundo era maldoso quem participou dessa época mas foram a extravação dos espíritos então o que que acontece a doutrina espírita ela trouxe as diretrizes corretas e saudáveis porque tudo que eles estavam fazendo olha as doenças que apareceram na parte da liberdade sexual olha toda a parte a parte tudo toda essa evolução toda essa bagunça que eles fizeram acarretou muitas coisas mas tudo isso foi aprendizado também as pessoas aprendendo até a hora que as pessoas aprendem a fazer amor em vez de fazer sexo tudo isso as coisas que estão vindo e espiritismo traz isso de forma mais fácil mas as pessoas vão aprender isso com o tempo óbvio o tempo vai ajudar mas com o espiritismo vai ficar muito mais fácil entendendo as diretrizes saudáveis pro nosso corpo e pra nossa alma e pro nosso sentimento também porque as pessoas que viveram uma época que você não sabe que é certo ou errado as pessoas sofrem com isso porque parte delas querem amor então tudo que é feito sem amor vai contra as leis espirituais então isso valeu uma forma de aprendizado mas agora tá entrando aprendizado do amor nessa nova época que tá entrando até a gente tem até no livro dos espíritos ali eu vi sobre a educação o 365 vou até ler aqui cadê sumiu peraí não, não peguei o livro errado peguei o livro ó livro dos espíritos 365 porque é que alguns homens muito inteligentes o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores porque eles são super inteligentes por que que eles são ao mesmo tempo profundamente viciosos a resposta dos espíritos é que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens que então e por isso cedem a influência de outros espíritos mais imperfeitos tá vendo como os espíritos influenciam na nossa vida o espírito progride em insensível marcha ascendente mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos durante o período da sua existência ele se adianta em ciência durante outra imoralidade mas é isso então tudo tá certo não adianta a gente às vezes um espírito chega aqui evolui muito em ciência não evolui moralmente aí vem de novo pra ir fazer a sua evolução espiritualmente então a educação moral isso vai acontecer porque o que que tem que levar tem que levar com um fim único que é o que a gente veio aqui que é aprender a amar esse é o fim único é aprender o amor né então o dia que a gente aprender a amar aí a gente conseguiu arrumar o nosso planeta então essas mudanças elas estão chegando dando essas mudanças que chegam agora estão dando aos espíritos a oportunidade de opinar né o livre-arbítrio eles podem oprimar opinar quer ir pro bem beleza quer ir pro mal também beleza o livre-arbítrio tá aí a pessoa escolhe nesse caso quem escolhe ir pra uma de uma forma mais defeituosa de pensar eles desencarnam só que daí eles não vão porque como o planeta tá mudando tá indo pra ser um planeta de regeneração esses espíritos não vão retornar mais pra terra e eles vão ter o aprendizado ou a oportunidade de ter um aprendizado em planetas inferiores aí beleza vão ter o aprendizado deles só que não vai ser nesse então vamos ver se a gente né faz a nossa parte porque pelo menos a gente volta aqui vai ser mais fácil de viver aqui né do que ir pra um planeta como era a terra na idade média por exemplo não era fácil naquela época né então a gente tá mudando né a gente tá se esforçando pra mudar pra mudar a nossa forma de ser como a gente respeita o outro ser humano aprender o que Jesus veio trazer amai-vos uns aos outros né amar as outras pessoas como você ama a si mesmo então a gente tá aprendendo isso então a gente tá se esforçando né e o espiritualidade tá vendo isso a gente tá se esforçando e quanto mais a gente ensinar as outras pessoas a fazerem isso a gente também tá fazendo a nossa parte então por exemplo a gente vê né primeiro vem o Moisés né que o Moisés né vamos a gente estudou Moisés a gente viu Moisés não era um espírito matou um bando de gente né mas ele foi enviado ele teve foi um espírito mesmo que foi impuro ele foi enviado ele teve opção ele foi enviado pra mostrar ao povo o Deus único então e ele nasceu entre os hebreus os hebreus naquela época eram os únicos que tinham um Deus único então nasceu dentro do povo hebreu mas aqui o povinho lá não dava ninguém merecia o povinho não tinha condição não tinha entendimento nenhum então o que que ele fez ele na realidade ele psicografou os dez mandamentos os dez mandamentos foi psicografado Moisés era um médium psicografou então psicografou os dez mandamentos né que cá entre nós esse é o maior fundamento jurídico de todos os tempos é o farol pra iluminar a humanidade os dez mandamentos segue ele beleza se tá bem então é uma coisa que teve desde aquela época até agora os dez mandamentos daí mas o povo daí vem Jesus mas o povo daquela época não iria entender Jesus Jesus ele não iria como é que o povo daquela época bárbaro daquele jeito sabe era por exemplo você você roubou roubou um negócio do seu vizinho à noite o vizinho já ia lá matava matava você e a sua família inteira e o teu cachorro era assim que era então era a lei né olho por olho dente por dente era o que imperava naquela época então não dava Jesus não Jesus teve que mandar um espírito como Moisés pra pelo menos fazer isso vamos começar vamos começar com Deus único porque o povo lá era uma bagunça que não tinha condição aí veio até que chegou o momento que Jesus Jesus podia ter mandado um outro espírito pra vir pra cá não podia vai vir ele passar veio ele ele quis ir porque ele tinha todo aquele poder o poder moral tão forte e o domínio da matéria Jesus tinha domínio na matéria ele dominava a matéria dominava o espírito ele dominava o átomo olha o que ele fazia nas curas ele fazia pessoas sobre reviverem ele tinha domínio total sobre a matéria então ele tinha que vir pra ele mesmo pra sofrer ele quis chocar fazendo o que aconteceu com ele com aquele povo também mas o que ele trouxe ele plantou o germe ele plantou o germe lá olha só os ensinamentos Jesus teve que ensinar por parábola que o povo não ia entender mesmo então tinha até um quem foi foi Nicodemos que falou não estou entendendo o que você fala se você não entende nem as coisas que estão no céu imagina eles estão na terra imagina entender as coisas que estão no céu então ele não tinha condição de de trazer os ensinamentos então ele prometeu trouxe por parábola plantou o germe que a gente tem até hoje e aí ele prometeu o consolador que é o terceiro que a gente estudou que é o espiritismo que que veio trazer que agora vem trazer instruções dos espíritos pra trazer o conhecimento da imortalidade da alma o que você faz aqui não é que você vai morrer faz qualquer coisa você vai morrer beleza eu vou dormir pra ser não é você vai ter consequências em outras dimensões e é isso que vem trazer cuidado com o que você faz porque o materialismo o que que é eu vou ema 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 cada um com seus problemas eu vou eu vou tentar puxar pra mim o que é que se dane o vizinho lá que se dane todo mundo eu vou tentar eu fazer vou morrer mesmo e depois vou tentar me divertir o máximo que eu posso tentar me ganhar o máximo que eu posso não me importar de fazer dano a ninguém se dane o outro eu vou pensar em mim olhar pro meu próprio umbigo esse é o materialismo o espiritismo tá dizendo olha cuidado você tá fazendo isso você tá indo contra as leis espirituais que regem o universo cuidado com o que você tá fazendo que você vai ter consequências então é isso que o espírito que o que o que o revelador tá trazendo pra gente então então o Cristo foi iniciador da moral mais pura fazendo os homens o sentimento do amor ao próximo pra preparar a terra para os espíritos superiores então o amor ao próximo é uma coisa que agora que a gente tá entrando na nova era é uma coisa que tem que reinar a gente vai devagarzinho devagarzinho mas a gente vai conseguir chegar lá porque na realidade nós aprendemos a amar as pessoas da nossa família então o que o revelador tá trazendo pra gente é amar além da nossa família amar a humanidade como Jesus amou a humanidade como um todo e isso que a gente tá aprendendo agora com o revelador então o espiritismo é a alavanca pela qual desse serve para alavancar a humanidade então agora tá na hora através do do avanço moral né que a gente tem que ter esse avanço moral através do avanço moral a gente vai cumprir os designios de Deus então o que aconteceu Moisés abriu Jesus continuou o espiritismo vai completar pois isso é isso é a lei da natureza isso é o que tem que ser feito tem que ser feito pra que a gente avança o nosso planeta né o nosso planeta o planeta quer avançar avançar é um organismo que também quer avançar porque a gente também quer então o coração e o amor tem que estar unidos na ciência por isso que é muito importante a ciência também porque o espiritismo ensina também a ciência a fé raciocinada é muito importante a ciência dentro do espiritismo por isso que o espiritismo é importante a gente tem que passar pra frente porque ele é baseado em ciência Allan Kardec não ficou lá escrevendo baboseira ele investigou e investigou muito né então mas o o espiritismo ensina que na realidade o que o espiritismo ensina é que tudo é fácil aquele que crê e aquele que ama então quando a gente quando a gente crê e a gente ama a vida é fácil pra gente então por que não todo mundo sentir isso a humanidade sentir isso e diminuir o sofrimento da humanidade não é então que na realidade olha a gente né às vezes a gente a gente é um grãozinho de areia mas com grãozinho em grãozinho você forma uma montanha então a gente pode fazer a nossa parte cada um fazendo a sua parte pra fazer a nova a nossa a nova era né cada um fazendo o seu trabalho então se cada um faz um pouquinho a gente vai fazer um monte olha as formiguinhas elas não carregam cada uma carregando as folhinhas ela sobe faz trabalhando em equipe temos que trabalhar em equipe pra gente poder montar e passar pro resto das pessoas essa as pessoas essa coisa maravilhosa que a gente tá escrevendo nós aqui estamos recebendo né esses ensinamentos então e isso e isso o que é lindo o que tá acontecendo na humanidade esse é o início da nossa era e na realidade a gente tem que tá muito agradecido por fazer parte disso né cada um no seu trabalho fazer parte da evolução dessa nova era fazendo parte né sendo cientistas do Cristo sendo cientistas de Deus pra poder passar adiante um mundo melhor pra todos nós então é isso gente esse foi o capítulo o nosso capítulo de hoje né então a nossa era vamos ser felizes nessa nessa nova era que a gente acabou de entrar e tentar passar pro máximo de pessoas possível tá bom tá ótimo você é ótima você deveria inclusive o seu jeitinho de falar você deve ter muito contato com crianças né você tem uma maneira tão singular tão eu já falei isso tô falando de novo acho que as crianças também adoram escutar você deveria dar aula assim para crianças espíritas dessas coisas super bem entendido parabéns Maris Anja parabéns adoro crianças é isso gente eu acho não sei nem se tem pergunta pra responder isso aí é eu eu na verdade era só só pra complementar né o a importância que é a gente a gente ter esse esse conhecimento porque as coisas começam a a fazer mais sentido mas principalmente naquela parte né que você abordou a questão o que a ciência faz e o que a religião faz em termos similares mas a questão da religião num consolo num conforto pra alma né em outros em outros quesitos enquanto que a ciência vai fixar mais em resolver os problemas da matéria então quando tem essa junção com certeza é é um consolo muito grande pra gente né então é muito muito bom saber disso ter esse esse conhecimento muito obrigada por compartilhar com a gente foi muito foi muito bom eu não sei se mais alguém quer falar alguma coisa pode pode abrir o microfone senão a gente a gente passa pro passe daqui a pouco pra gente encerrar eu acho que não Luiz Vera estão aí passou calma é que de repente sumiu de novo nessa câmera eu não fiz nada não fiz nada então mas nós estamos aqui o tempo todo só que representados por Kardec não está aparecendo nem o Kardec não sério então olha o seu nome Vera e Luiz não sei o que está acontecendo realmente agora eu estou vendo que deu problema mesmo é então tá então todo mundo com o nosso nosso copinho de água pra gente fazer fazer a nossa a nossa prece final com o nosso passe se alguém precisar ir buscar me avisa que eu espero um pouquinho tá todo mundo aí né então vamos lá vou pedir então pra pra que todo mundo possa fechar os olhos né pra gente pra gente levar o nosso pensamento vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus aos nossos amigos espirituais por mais uma noite em que estamos reunidos aqui em teu nome querido Jesus e vamos nos direcionar nesse momento pro nosso banho de cachoeira onde essas águas irão lavar Senhor Jesus todo o peso que carregamos no nosso corpo físico mas também no nosso espírito vai levando os nossos pensamentos negativos os nossos sentimentos não tão edificantes todo e qualquer ressentimento mágoa as dores físicas Senhor Jesus que temos no nosso corpo material mas também as dores da nossa alma o Senhor que nos ampara que conhece as nossas lutas o tanto Senhor Jesus que sofremos tantas vezes nessa encarnação devido às nossas viciações morais a nossa dificuldade em perdoar em amar em praticar a caridade o respeito e a boa vontade fortalece nos Mestre Jesus nesse momento em que essas águas estão nos auxiliando nessa limpeza para que possamos nos sentir mais leves querido Mestre e dessa forma podemos caminhar contigo no nosso campo verdejante nos sentindo mais revigorados onde podemos perceber Senhor Jesus o teu amor o teu magnetismo nos envolver essa luz que sai do teu coração Mestre querido que envolve a cada um de nós e vamos sentindo a paz a serenidade a tranquilidade a alegria confiança bom ânimo e num abraço caloroso querido Jesus podemos sentir todo o seu amor por nós e te rogamos Mestre querido que possamos assim permanecer com os nossos corações com a tua paz e ao nos despedir Mestre também queremos te pedir para visitar os nossos lares os lares dos nossos entes queridos levando a tua luz a tua paz a cada um deles Senhor Jesus no Brasil ao redor do mundo onde quer que eles estejam deixe ali Mestre o teu amor e a tua luz e para finalizar te clamamos e agradecemos a todos os amigos espirituais a todos os trabalhadores da tua seara que envolvem o nosso planeta todos nós encarnados e desencarnados em emanações amorosas porque Mestre nós sabemos Jesus o quanto é difícil caminhar sem ter essa esperança dentro do nosso coração ó Jesus querido leva essa centelha divina para os corações que estão apagados que estão tristes que estão vagando pelas noites escuras sendo eles encarnados ou desencarnados porque a luz do teu evangelho querido Jesus é o que nos traz a paz que necessitamos a paz para poder caminhar Mestre para poder consertar para poder servir e contribuir primeiro conosco e para com o próximo que nos acompanha e assim Senhor Jesus que só um dia possamos nos tornar uma humanidade vivendo uma nova era com mais fraternidade com mais amor e respeito existem tantos irmãos Jesus que necessitam dessa centelha e que se cada um de nós aqui presentes pudermos fazer também a nossa parte Mestre querido fortalecidos com o teu amor que possamos sim nos colocar à disposição do teu evangelho para contribuir encerramos encerramos o nosso dia de hoje com o nosso coração em paz e assim Mestre querido até o nosso próximo reencontro quando estivermos reunidos novamente em teu nome porque sabemos que ali o Senhor estará e os nossos amigos espirituais que colocarão nas nossas águas todo o remédio que necessitamos Mestre Jesus porque o Senhor sabe do que cada um de nós necessita nesse momento seja para o nosso corpo físico ou para o nosso espírito para que possamos prosseguir Senhor Jesus e lhe agradecemos portanto e que assim seja graças a Deus então é isso nos vemos então amanhã se Deus quiser se Deus quiser boa noite obrigado tchau beijo tchau 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 Obrigado.